Aí. Acho que já estamos. Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui, começando pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o diálogos, o ciclo de diálogos. Nosso objetivo é, com esse ciclo de diálogos, tratar dessa questão do jovem e adolescente, criança e adolescente, que tem sido uma questão muito séria, muito importante para se tratar. E esse primeiro ciclo começa esse diálogo, primeiro é a violência no contexto do isolamento social, que foi em comemoração também ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e pela Ação Sexual contra Crianças e Adolescentes, que foi dia 18. Estamos aqui com Helena Oliveira, da Unicef. Para nós é um prazer, uma honra, uma parceira que tem efetivamente atuado de forma significativa nessa questão, não só na Bahia, mas também em Sergipe, Minas Gerais, onde ela é responsável. Então, Helena, seja bem-vinda. Obrigada, Jones. Em fato, é uma satisfação grande para a Unicef participar dessa iniciativa da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, contribuindo com essa preocupação que é forte na agenda da Secretaria e também forte na agenda de Unicef, que é a proteção de crianças e adolescentes contra violências extremas, né? E notadamente as violências sexuais, abusos, violência física e letalidade também são violências extremas e que a gente tem como prioridade. Então, para a gente é uma satisfação muito grande poder estar contribuindo, colaborando com as reflexões desse ciclo de debate Crianças e Adolescentes em Foco. Então, eu vou... a minha contribuição aqui, nossa contribuição aqui, vai ser um pouco organizada em quatro pontos. Eu destaquei quatro pontos de conversa, né, para a gente bater esse papo e quero desde já agradecer aos participantes aí que vão estar contribuindo com perguntas. A gente vai estar aberto ao longo desse período dessa live aqui, aberto a perguntas para a gente esclarecer dúvidas, questionamentos e vários outros aspectos sobre esse tema da violência, notadamente sobre criança e contra criança e adolescente no contexto da pandemia e do isolamento social, especificamente. Então, dentro desses quatro pontos, eu vou organizar a minha contribuição, esperando que a gente possa interagir mais ainda a partir desses, né, com pontos de partidas para uma conversa, um bate-papo mais construtivo desse cenário. Mas antes, propriamente dito, de discorrer sobre esses pontos, eu queria salientar que devemos estar atentos a outras violências que não esperadas, muitas vezes não esperadas, dentro de casa e que também já são violências que a gente tem vivenciado já, pelo menos há 30 anos, né, na área da infância e da adolescência e que estão acontecendo também dentro de casa, nesses tempos de pandemia. Hoje, nós estamos em luto por João Pedro, o menino negro de 14 anos, que morreu assassinado ontem, dentro de casa, pela polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Eu não poderia deixar de registrar essa tragédia, de falar dessa tragédia, se o tema que nós vamos conversar aqui é sobre violência no contexto do isolamento social. Esse adolescente foi morto dentro de casa. E eu trago isso para que a gente reflita sobre os impactos das outras dimensões da violência que também acontecem mesmo dentro de casa, quando a gente supostamente imagina se acredita se estar se protegendo do vírus. Então, é com essas reflexões que eu inicio um pouco a nossa fala sobre o tema da violência no contexto do isolamento social. E são quatro pontos. O primeiro deles é o que preocupa a Unicef nesse debate sobre as violências que acontecem, sobretudo contra crianças e adolescentes, no contexto de emergência, no contexto da pandemia que hoje vive o Brasil, que hoje vive o mundo, na verdade. O que é que se destaca? Então, do ponto de vista do direito da criança e do adolescente, o que é que nos preocupa? Dois aspectos nessa preocupação. O como essa violência acontece e o porquê essa violência acontece. Então, para começo de conversa, a gente entende que em tempos de pandemia, de isolamento social, crianças e adolescentes podem e estão mais expostos a diferentes formas de violência. Então, em momentos de pico, né, de agendas sociais, de contextos sociais mais intensos, né, de convergências de relações sociais, Crianças e adolescentes se encontram de uma maneira mais exposta a determinadas violências, sejam elas físicas, psicológicas ou sexual. E até de letalidade. Uma outra coisa que nos preocupa também nesse contexto é que a COVID-19, ela vem a afetar mais duramente os grupos que mais precisam de atenção e cuidados. Se encontram nesses grupos, os idosos, e nesse caso de uma maneira direta e secundária, né, as mulheres, as crianças e os adolescentes. E aí toda atenção é especial e a gente precisa, né, como planejadores de políticas, como participantes do movimento pela infância e adolescência, estar atento que nesses contextos há aqueles grupos aí muito fortemente classificados como grupos em situação de vulnerabilidade, a vulnerabilidade quase que triplica em termos de suas condições, né, e a gente tem vivenciado isso em todas as nossas cidades, no país, em todo o planeta, né, a acentuação da vulnerabilidade, dos índices de vulnerabilidade desses grupos e crianças estar nesse contexto, seja crianças nas famílias em situação de rua, as famílias nas comunidades periféricas, então é olhar para isso de uma maneira muito prioritariamente, né. Então, e aí, seguindo o protocolo de cuidado e proteção, que é o isolamento social, esse isolamento social, que é uma medida necessária e importante que precisamos seguir em termos de proteção e prevenção à contaminação e à proteção à vida, precisamos estar atentos com tudo isso à geração de estresses e medos, que podem, sobretudo, resultar em maus-tratos físicos, emocionais, violência baseada em gênero e contra criança e adolescente. A gente precisa entender e a gente reconhece que crianças, num contexto de confinamento, num contexto de isolamento social, dentro de casa, tem um comportamento, ela terá necessariamente, por ser um sujeito em desenvolvimento, um comportamento diferente, reações diferentes do que nós adultos dentro de casa, né. Então, o esforço que vai exigir de nós adultos para a atenção dessa criança e compreender seus comportamentos dentro de casa, muitas vezes não é alcançado por nós. E aí, a nossa reação é ser violento, ser incompreensível com o comportamento da criança e ela sofrer, novamente, uma violência para além do contexto de estar tendo que ficar dentro de casa, muitas vezes não é uma casa com quintal, é um apartamento, é um espaço periférico de casas populares, onde o quintal também é muito pequenininho e os espaços de quatro paredes, que é o tamanho da casa completa da família, ela vai ter que ficar ali, e muitas vezes com um número muito grande de pessoas também. Então, isso gera um estresse, isso gera uma situação de muita atenção para a criança. A gente sabe, né, que criança não foi feita para ficar presa, criança se cria solta, né, a gente sabe disso desde os nossos avós, como é que é cuidar de criança. A criança é para correr, para brincar, e de repente ela se vê dentro de quatro paredes, tem que se reinventar ali dentro. Então, isso exige da gente, de fato, uma atenção importante sobre a nossa responsabilidade do cuidado com essa criança. E a gente não pode ter a pandemia como desculpa para violar o direito delas. E eu estendo essa reflexão também para as mulheres, né, que também estão nesse espaço de confinamento, de isolamento social. Então, o como e o porquê se colocam nessa perspectiva, né, tem a violência, é uma reação agressiva, intencional, em resposta a algo que está te incomodando. Então, de repente, a criança é objeto do seu incômodo, porque ela está gritando, porque ela está brincando, ou qualquer outra coisa, e ao invés de você trabalhar uma estratégia de trazê-la para uma centralidade, de trazê-la para uma ação lúdica, recreativa, que a distraia, que também, que você também se distraia com ela, a gente parte para uma medida agressiva, não é nem uma medida, né, mas é uma reação agressiva, que pode ser muito, muito cruel. E dentro desse contexto, os abusos sexuais. A gente sabe que essa é uma realidade que acontece, que vem acontecendo antes do contexto da Covid, e como eu falei no início, o contexto da Covid tende a aumentar essa, acentuar esses índices, esses indicadores, mas não por acaso, os dados do Disque Denúncia, o Disque 100, não registram esse aumento, obviamente, porque as pessoas estão dentro de casa, e é difícil você fazer a denúncia com o agressor 24 horas por dia próximo a você. Então, esse é um pouco o contexto, né, e depois, mais à frente, no momento dos debates, a gente, eu quero falar um pouco também sobre pensar a violência contra a criança, a violência sexual, o abuso, a violência sexual contra crianças e mulheres, num contexto pós-Covid, que acho que também é importante a gente ter em conta isso, porque violências são determinantes culturais, a gente precisa estar atento a normas e preconceitos, né, e que atravessam momentos de emergência como esse, com tempos de pandemia. O segundo ponto que eu quero trazer é o que defendemos? O que o Unicef defende nesse contexto de constatar o fenômeno da violência assim ocorrendo? O Unicef, no caso do Brasil, ele vai trazer à tona e à luz desse cenário de pensar as respostas, o que já está posto no arcabouço institucional brasileiro ligado à atenção e à prevenção e à garantia dos direitos das crianças e adolescentes. E aí, é que o sistema de garantia dos direitos, e aí a rede de proteção, é o Conselho Tutelar, é a área da saúde, é a educação, é o sistema de justiça continue funcionando, continue atento e atuante, mesmo no contexto de pandemia, porque as violências continuarão, as violências se acentuarão. O desafio é a gente estimular que se faça denúncia e que haja os canais de denúncia apostos a receber as denúncias que estarão sendo estimuladas a serem feitas. Então, é preciso que o sistema de garantia, é preciso que a rede de proteção funcione da melhor maneira possível num contexto de emergência, que a gente sabe que não é simples, mas são os plantões, são as atividades, para que os profissionais possam, de fato, recepcionar os casos de violação contra crianças e adolescentes, que, como eu falei, vão aumentar, estão aumentando, estão acontecendo nesse exato momento. Dentro dessa perspectiva, também, o que defendemos? É flexibilizar os mecanismos de atenção, os mecanismos de acesso dessas crianças, dessas vítimas, dessas mulheres, aos canais de denúncia, aos serviços que vão prestar o socorro e o atendimento. Garantir que essas denúncias de situações de violência, de fato, sejam feitas sem demora, que os registros aconteçam de uma maneira plena. Isso exige o quê? De que o sistema possa estar funcionando. E, mais tarde, mais abaixo, eu vou falar um pouco do que é que nós, Unicef, estamos fazendo para colaborar com essa ação, com esse caminho. O que a gente também sugere? Então, um terceiro aspecto aí. A flexibilização dos modos de atuação da rede. Então, você pensar de um sistema de justiça que, de fato, seja mais flexível, que garanta, de fato, a recepção desses casos, que permitam que as denúncias de situações de violência aconteçam, sejam registradas, sejam apuradas. E pensar sempre, a gente sempre vai falar sobre isso, a importância da celeridade, a importância da atenção a esses casos como prioridade. A gente sabe também que tem uma dificuldade muito grande nesses contextos, sobretudo de isolamento social, de como é que denuncia a violência no contexto de isolamento social. E é sobre isso que nós devemos nos debruçar. Porque uma criança, per si, já não vai ter o acesso a um telefone celular ou, quiçá, sair de casa. E se sair, não é o recomendável. E também não é ela que, per si, fará a denúncia. Mas a gente tem que fazer um movimento importante de mobilização da comunidade, de fazer essa palavra, essa mensagem, chegar até as comunidades, até os espaços das moradias, e indiscriminadamente as moradias de periferia, ou de classe média, ou de classe alta, para que se coloque um pensar, e aí a importância dos meios de comunicação também, disseminando os canais de denúncia, a forma como isso aconteça, que isso não é uma coisa normal, que isso não é uma coisa aceitável, e que nós precisamos reverter. Porque é preciso vir a emergir, à tona, essas denúncias, essas informações, porque se a gente não fizer esse movimento, a tendência é que a violência continuará acontecendo nos espaços domésticos, nos lares familiares, e criar uma cultura de normatização disso. E aí a gente, de novo, tem uma reincidência da violência contra a criança, contra o adolescente, contra a adolescente, que eu também quero falar um pouco disso. Em termos do que a gente sugere, eu ainda quero trazer a importância de garantir que os conselhos tutelares tenham a capacidade administrativa e logística para atuar no contexto da COVID. E capacidade logística e administrativa é, de fato, ter a possibilidade dos telefones, obviamente dentro do regime de plantão e com proteção desses agentes, mas são eles que estão aí à frente, que recebem a denúncia, muitas vezes também os profissionais de saúde. É, nos casos de violação, que vão parar nos postos de saúde e nas UPAs. Mas os conselhos tutelares, que eles tenham essa mobilidade, as condições, é o carro à disposição, é o celular, um esquema de plantão que de fato funcione. Então, o Unicef tem trabalhado numa agenda que possa, junto com as administrações municipais, as administrações estaduais, sobretudo as municipais, proporcionar essa condição de funcionamento dos conselhos. Fazer esforço, mover esforço para que os conselhos tutelares, que são os primeiros canais que podem chegar mais próximos, dentro de medidas de segurança e proteção, é claro, a esses casos de violação. Pensar que também, nos casos graves de emergência, possibilitar o deslocamento presencial desses conselheiros tutelares, obviamente, de novo, com suas debidas normas de proteção, respeitando as normas de proteção, mas que nos casos de emergência, a gente de fato possa ter o conselho tutelar ou outro agente, como a polícia, a guarda municipal, fazendo o encaminhamento devido e correto. Os aspectos judiciais, como eu já falei, que a gente possa ter, não haja interrupção, interrupção nesses processos judiciais, e o funcionamento adaptado, como eu já falei, do sistema de justiça. Então, é isso que a gente observa em termos do que pode fazer funcionar, quer dizer, não parar, em função do momento de isolamento social, mas que esses órgãos, que a rede de proteção não pare, que trabalhe no regime de plantão, na forma rotativa, mas que, porque as violências estão acontecendo. E o que o Unicef tem feito? O que que tem acontecido? O que que tem, o Unicef tem desenvolvido, né, nessa perspectiva de proteção à criança, ao adolescente, ao jovem, no contexto de isolamento social? A gente tem trabalhado muito, isso que eu falei rapidamente, há pouco, na disseminação de mensagens, a nível nacional, e estadual, e, sobretudo, municipal, né, sobre como os pais, e as mães, e os responsáveis, os cuidadores, né, podem cuidar de si, e de suas crianças, que estão sob sua responsabilidade, né, evitando a violência, uma educação não violenta, práticas, rotinas, ideias, sugestões, né, a gente tem disponibilizado isso, nas nossas redes sociais, entre os nossos parceiros, com quem a gente tem, no país inteiro, em todo, em grandes capitais, e para o interior do semiárido, e da Amazônia, trabalhado essas mensagens, levado essas mensagens, essas sugestões, dicas, de brincadeiras, de interação dentro de casa, para que esse adulto cuide de si, né, também do seu, do seu pessoal, mas também oferecendo alternativas de interação com suas crianças, né, a gente também está produzindo mensagens em nível nacional, de como denunciar, foi o que eu falei, como é que denuncia, como é que uma criança, como é que uma mãe, uma mulher, uma idosa, quais são os canais de denúncia, então tem criado, a gente tem registrado várias iniciativas muito interessantes nas capitais, e a gente também tem reproduzido e replicado essas possibilidades. De uma outra maneira, também a gente tem trabalhado na implementação de ações de capacitação de conselheiros tutelares, a gente está investindo nisso, fazendo articulações com alguns estados, sobretudo para que a gente, a gente sabe que esse ano foi um ano de eleição dos conselheiros tutelares, eles tomaram posse no início do ano, em janeiro, e tem aí um, uma grande leva de conselheiros que já receberam capacitação, mas outros conselheiros que chegam pela primeira vez, e não sabem por onde começar o seu papel, e aí dão de cara com o contexto de Covid, onde o tema da violência contra a criança explode. Então a gente precisa, de fato, olhar também, contribuir, é o que a gente tem se preocupado, tem se colocado à disposição das estratégias, como aqui na Bahia a gente tem a Escola de Governo, que está aí se preocupando na construção de uma agenda de conselheiros tutelares, então isso já é, já tem sido uma ação que eu tenho conversado aqui com a Secretaria, para fazer, mas também em outros estados também, nossos, meus colegas também, nos outros estados, na mesma linha. Então, além dessa disseminação de mensagens, de fortalecimento dos conselhos tutelares, a gente também tem feito um trabalho com os adolescentes, e sobretudo as meninas, as meninas estão dentro de casa, as meninas são adolescentes, têm a sua autonomia, precisam participar, estão vivenciando, têm um olhar mais atento sobre as situações que acontecem dentro de casa, podem ser potenciais vítimas da violência e do abuso sexual, então a gente precisa fazer um trabalho de atenção, de alerta, de despertar, apoiando-a no seu fortalecimento, na sua participação, dos assuntos de seu interesse, não é tornar uma menina ativista dentro de casa, não é isso, mas fundamentalmente dizer, oportunizar e levar mensagens de que coisas diferentes disso acontecem e podem acontecer e ela pode alcançar. E por fim, para a gente poder abrir a conversa, acho que eu já falei um bastante, trazendo aí essa perspectiva da violência no contexto do isolamento social, o Unicef lançou na sexta-feira, dia 15 de maio, em alusão ao 18 de maio, a campanha Em Casa Sem Violência. E é exatamente com essa preocupação de mensagem, levar mensagens e ações digitais que vão passar pela televisão, pelas redes sociais, é uma parceria entre a Childhood, o Unicef, e a C-Fernet, e o Canal Futura, exatamente para propiciar diversos programas, jogos, interativos, com crianças e adolescentes dentro de casa, e também faz um alerta sobre o aumento dos riscos da violência online, porque aquelas que estão em casa com acesso ao computador também podem ser vítimas de uma violência online. Eu vou parar por aqui para a gente poder conseguir conversar junto, porque esse não é um monólogo, e acho que eu trouxe alguns pontos aqui que suscitam debates, perguntas, e a gente pode trazer vários outros aspectos também, para além dos que eu trouxe aqui. Olha, como sempre, muito esclarecedora a sua fala, Helena, e a dificuldade que a gente tem enfrentado agora na pandemia, porque as crianças ficam dentro de casa, não tem como, às vezes, falar, externar, muitas vezes a violência é percebida na escola, pelos colegas, pela professora, e como é que, como é que você vê nessa situação as ações que a gente poderia estar trabalhando, né? Já chegaram algumas perguntas aqui, vou aguardar também, mas esse momento de pandemia torna tudo muito mais grave, né? Exato, exatamente. se acentua os casos de violência, aumentam, mas a gente não sabe, porque eles não são notificados, mas a gente sabe que eles estão acontecendo, e a probabilidade deles acontecerem com maior incidência é visível, né? Eu acho que os dados da violência contra a mulher mostram um pouco isso, porque eles estão mais expostos, mas contra a criança, a gente tem notícias de um caso ou outro, mais o volume, mais os números, não em tanto. Assim como se acentuam os números, assim como se acentuam os casos, e a gente não sabe dos números, se acentuam também os desafios para a gente superar esse problema nesse contexto de emergência. E aí a gente realmente, é aquilo que eu chamo, vamos ter que botar a cabeça para funcionar, e sermos criativos, e não vou dizer inovadores, mas solucionadores dentro de um contexto de emergência. por isso a gente intensifica e reconhece, fortalece todos aqueles esforços, seja pelo poder público, e aqui a secretaria tem feito um trabalho bem interessante de atenção a isso, de cuidar, né? De proteger e de fazer a justiça dentro, dirigida a esses públicos. Eu alcançaria, inclusive, não só o ambiente doméstico no contexto do isolamento social, mas também pensar no isolamento social dos adolescentes em cumprimento de medida e sócio-educativa. Que, no caso Brasil, o cumprimento de internação dos adolescentes em cumprimento de medida é da competência do Estado. Então, o que acontece? Esses adolescentes não podem receber visitas, eles estão numa situação de isolamento, né? E também, embora a questão do confinamento já seja uma realidade, né? Desde que eles assumiram essa medida, essa medida de reclusão que eles foi aplicada, mas, nesse momento, as visitas não acontecem e muitas restrições internas na relação com os profissionais da sócio-educação também se faz. Então, a gente precisa, de fato, reinventar formas, né? De interação. Então, por exemplo, a gente tem notícias e experiências de mães que gravam áudios e vídeos para os seus filhos que estão em situação de internação e vice-versa. E aí, os agentes, né? Se encarregam e a diretoria, enfim, se encarrega de fazer essas trocas pelos vídeos que são gravados para os meninos e as meninas que estão em reclusão que não podem receber visita. Então, a gente vai inventando e criando soluções porque todo investimento nesse momento é pela não violência, é pela proteção, criar mecanismos de efetiva proteção e de acesso dessas vítimas, crianças, mulheres, adolescentes a respostas, a denúncias nos casos em que a violência venha a acontecer. A gente precisa trabalhar nessas duas frentes, né? Olha, já chegaram algumas perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira. de Eduardo Santos, como é que o Unicef vê esse impacto de mais da metade dos alunos fora das escolas no momento, no mundo todo? Ok. A gente vê com preocupação, né? Assim como eu falei da violência, estamos também, né? Os meus colegas na área de educação também têm se debruçado sobre essa realidade, né? E ela é uma verdade aqui para o nosso estado, aqui para o nosso país. E esse impacto, ele tem se refletido sobre, primeiro, as condições objetivas dessa criança, desse adolescente. Não com o seu currículo, a sua carga escolar, com risco de perda de ano, e tem todo esse debate. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem criado uma série, os Unicef têm disponibilizado, inclusive, é possível acessar agora no nosso site, uma série de produtos, de ações, de iniciativas, de leitura para a criança dentro de casa, de materiais educacionais para as crianças que estão dentro de casa, obviamente, também acompanhando as políticas municipais de educação que estão trabalhando na linha das aulas, online, que estão trabalhando com a bolsa, que é a cesta de alimentação das merendas. Então, a gente tem acompanhado e estimulado que iniciativas como essa aconteçam e trabalhando, efetivamente, para que a rede e o sistema educacional dos municípios, do Estado, não pare, não pare, mas que se revente e que garanta, efetivamente, o acesso dessas crianças à educação, ao seu ensino, ao cumprimento do seu currículo. Então, o nosso trabalho tem sido exatamente estar junto daquelas iniciativas e propor aqueles lugares, aqueles secretarias ou órgãos ou iniciativas que ainda não iniciaram essa agenda de oferecer alternativas dentro de uma legislação brasileira regular da obrigatoriedade do ensino a cada criança e a cada adolescente. Tem uma pergunta também de Juliana Souza. como a mídia pode ser uma promotora dos direitos e defesa da criança e do adolescente neste momento de pandemia e, portanto, as vulnerabilidades tentem crescer mais? Exatamente, Juliana. A mídia tem um papel sempre muito importante dentro da... sobretudo em temas quentes como o da violência. como eu falei alguns temas na área da infância e da adolescência sobretudo os temas de proteção então a gente pode falar de todos os temas das violações você tem a violência as violências de temas como homicídio como trabalho infantil como a violência sexual os adolescentes em cumprimento de medidas na sócio-educação mas você também tem outras violências no geral que você pode imaginar mas ficando aqui na área da adolescência todos são temas em que a gente precisa de uma estratégia para além da legislação do que é proibido por exemplo legislação que proíbe o trabalho infantil que proíbe e criminaliza o abuso sexual para além disso associado a isso a gente também precisa de estratégias de mudança de comportamento a gente precisa estabelecer e botar em curso estratégias de mudança de comportamento de normas sociais de pensar o que é violência então pode observar que em todas as estratégias no trabalho infantil tem muita campanha para mudar o pensamento de que lugar de criança é na escola não é no trabalho direito da criança de brincar e de não trabalhar trabalhar depois que crescer na violência sexual a gente tem que repensar a nossa forma de ver a menina pequena e a sexualização das crianças a gente precisa rever os nossos preconceitos com relação aos adolescentes negros que do nosso ponto de vista senso comum é sempre um adolescente em potencial agressor violento e vai me agredir só pela cor da sua pele então a mídia como um meio de comunicação é um um aliado fundamental para a gente contribuir com a massificação com a mudança desses comportamentos desse pensar que tem dimensões culturais aí muito arraigadas né então com certeza ela é um aliado a gente tem trabalhado muito o Unicef tem suas estratégias na área de comunicação exatamente pensando na mudança de comportamento e contribuindo com estratégias nessa perspectiva tem uma pergunta aqui também de Jurema Oliveira quais as medidas a Unicef acredita que podem ser adotadas para que o distanciamento social ausência de vínculo no regime socioeducativo não afete tanto o progresso dos jovens que vem cumprindo essas medidas então eu falei eu trouxe um exemplo aqui de uma experiência que já está acontecendo em alguns estados que é essa dos vídeos gravados pelas mães pelos parentes dos adolescentes que então os vídeos vão até os adolescentes com as mensagens das mães e às vezes até em situações ao vivo também mas em geral são vídeos e o vice-versa acontece esses adolescentes também podem gravar suas mensagens para suas mães e aí se estabelece algum tipo de vínculo algum calor humano nessa relação de isolamento social justamente para esses adolescentes com as medidas o mesmo o mesmo o mesmo também é a garantia da sua educação então é preciso pensar estratégias para que a educação o currículo escolar desses adolescentes não pare não pare então isso a gente precisa estar o tempo todo atento como gestor como planejador das políticas como executor das políticas e Unicef como colaborador desses atores para que essa agenda de direitos dos adolescentes de 5x medidas não seja infringida não seja violada então tem várias a gente pode não vou ter aqui para você o conjunto também não é tanto assim mas é possível sim construir alternativas dentro do isolamento social para que os meninos não se recitam tanto da sua convivência familiar ou comunitária uma pergunta de Atum Macedo de que forma a Unicef com órgãos públicos mídias entidades civis podem incentivar o protagonismo do adolescente que está sendo vítima de violação de direito e denunciar essa violação a Unicef tem uma história larga de trabalho com adolescentes de participação dos adolescentes no exercício da sua cidadania em diversas áreas nós temos uma área um programa específico para isso que olha para todos os temas das políticas da saúde como é a participação do adolescente como é que a gente incentiva e estimula a participação do adolescente na saúde como é que a gente incentiva a participação do adolescente no seu direito à educação como é que a gente garante a participação do adolescente nas questões da sua identidade étnico-racial por exemplo de gênero então para cada uma dessas áreas programáticas digamos assim das políticas públicas o Unicef tem investido de como é que é a participação desse adolescente então no contexto da violência eu trouxe aqui rapidamente o que a gente tem feito e até mesmo aqui em Salvador um trabalho aqui em Salvador e em Recife também um trabalho de atenção às meninas então aí já combina a agenda da adolescência e da discussão de gênero olhando mais focadamente para as meninas então não é de gênero ampliadamente mas assim sexo feminino das meninas e observando do seu empoderamento da sua atenção de como é que essa menina se coloca no cenário do seu entorno da sua comunidade da sua afirmação sobre seus direitos no contexto da violência a mesma coisa a gente precisa cada vez mais sobretudo quando se está se falando do aumento da violência de gênero da incidência dos feminicídios da incidência do racismo contra a mulher negra como é que essa menina precisa e pode ter maior consciência dos seus direitos e defender dos seus direitos então essa é uma agenda importante outra agenda importante é a participação de adolescentes de uma forma geral como eu falei por exemplo nas políticas de saúde no tema do HIV AIDS onde a gente sabe que as maiores incidências estão aí nos jovens ou nos adolescentes abaixo dos 16 anos então como é que a gente de fato atua nesse empoderamento nessa percepção nessa participação o trabalho que o Unicef faz no interior do semiárido com os municípios é a criação dos NUCAS que são os NUCAS de Cidadania dos Adolescentes onde você reúne aí um mínimo de 15 adolescentes para poder discutir políticas com o prefeito é isso que a gente tem contribuído nesse tema da participação dos adolescentes na verdade eu resumiria dizendo não se faz políticas para criança e adolescente sem criança e adolescente tem mais algumas perguntas aqui vou ver se dá tempo da gente responder a todas tem de Priscila Brito como podemos despertar a sociedade para que essa questão de vulnerabilidade e fazer com que ela tome para si e para sua comunidade a responsabilidade no combate à violência seja ela sexual física ou psicológica como que a gente faz o que? eu não entendi a vulnerabilidade como podemos despertar a sociedade para a questão da vulnerabilidade e fazer com que ela tome para si e para sua comunidade a responsabilidade no combate à violência seja ela sexual física ou psicológica a responsabilidade da sociedade no contexto de vulnerabilidade total essa é a nossa luta a gente está aqui hoje nessa interação com o governo da Bahia e Unicef exatamente com vocês para discutir o fenômeno da violência nesse contexto e o que a sociedade tem como responsabilidade sobre isso eu comecei dizendo que a gente enquanto adulto dentro da nossa casa porque agora a gente só fica dentro de casa não é verdade? a gente precisa de fato ter a relação com os nossos pequenos de uma maneira igualitária respeitosa então é um grupo vulnerável com os idosos com as mulheres então a parte de uma ação inicial subjetiva de cada um mas essa é a bandeira que a gente precisa construir para a sociedade como um todo essa luta não é pequena essa luta não vai terminar amanhã ela tem uma história de algumas décadas para acontecer Luciana Jesus coloca o convívio está sendo um desafio para muitas famílias principalmente com crianças pequenas os pais muitas vezes estão focados no trabalho de casa e talvez isso possa trazer mais sofrimento para essa criança por ter a presença mas não a atenção existe forma de fortalecer esses laços no isolamento social? sim a gente tem contribuído com algumas estratégias contribuído com algumas sugestões na página de Unicef na área de educação você pode encontrar uma série de sugestões e eu queria acrescentar nessa pergunta nessa consideração que os pais tem pais que podem estar sempre trabalhando e tem pais que não estão trabalhando que estão desempregados e aí dentro de casa desempregado com as crianças a impaciência é tal e qual se estivesse trabalhando então em resumo trabalhando ou não trabalhando o adulto estando dentro de casa com criança a gente precisa de fato pensar no respeito a esse pequeno sobre como é que a gente lida com ele porque a gente vai ter que entender a realidade dele e criar mecanismos isso é um desafio para a gente enquanto adulto mesmo mas tem muitos recursos que não só a Unicef mas outros parceiros também como a Childhood como a Canal Futura tem feito na questão da campanha e a gente pode isso é oferecido a todos para serem utilizados Rose Ryan pergunta como chegar em casa na casa da população mais vulnerável que nem possui tecnologia esses métodos de acesso material de estudos de que maneira estão viabilizando os estudos teriam algum exemplo nesse período de pandemia então em exclusão e venham na escola a maneira mais importante de poder ter um futuro melhor a pergunta é no início eu perdi um pouco perdi um pouco nisso a pergunta é porque ela fez mais de uma na verdade como chegar na casa da população mais vulnerável que nem possui tecnologia ok e esses métodos de acesso ao material de estudo de que maneira estão viabilizando os estudos teriam algum exemplo nesse período de pandemia e depois outra pergunta estão em exclusão e vem na escola a maneira mais importante de poder ter um futuro melhor então assim a escola é o futuro mas as pessoas as crianças estão em casa nessa situação toda não estão acessando não estão acessando eu acho que os recursos tecnológicos e digitais são os primeiros porque se a gente não pode estar próximo fisicamente se o professor não pode estar do lado da criança essa professora o primeiro caminho é esse agora a gente também pode pensar em recursos também tecnológicos que não necessariamente dependam das redes sociais e aí eu faço uma provocação com as emissoras de televisão a gente tem programas e canais educativos que tem prestam vem ao longo da história desse país vem prestado um serviço muito importante enquanto TVs educativas enquanto TVs né é que já teve um período também muito interessante de telecursos aí eu não vou fazer aqui propaganda de nenhum programa de educação mas é lembrar que para as famílias que não tem os adolescentes crianças e alunados que não tem celulares porque a gente também não poderia pensar nas TVs educativas com uma estratégia muito interessante de retomar programas e pacotes de sala de aula né é o que eu penso mais uma perguntinha aqui quais são os avanços percebidos pelo Unicef no combate às violências com o fortalecimento da rede e dos canais de denúncia quais são as contribuições de Unicef eu acho que eu falei quais são os avanços percebidos ah ok é bom o que a gente ainda não dá para medir avanços mas se eu pudesse chamar que em cada interlocução que a gente tem com secretarias municipais secretarias estaduais é é e sociedade organização de sociedade civil para falar destas estratégias né no contexto do COVID de prevenção de violência e de fortalecimento das redes é e se eu pudesse dizer que cada uma delas é a gente percebe uma adesão por parte desses atores municipais e estaduais para de fato fazer um enfrentamento então assim garantir o funcionamento do conselho tutelar no seu regime de plantão e com segurança é é com de celulares com carro para que as crianças tenham acesso de primeira de primeira linha nos casos de violência então não dá para dizer qual foi o impacto disso em termos de atendimento de resolutividade ainda não dá para medir porque a gente está vivendo a crise nesse momento mas para cada acordo né ou a cada diálogo sobre isso a cada articulação feita o saldo é que há uma adesão há um entendimento há um esforço a gente percebe um esforço por parte desses atores da rede empenhados e engajados em fazer esse enfrentamento o que a gente precisa na verdade eu acho e aí fazendo uma avaliação a partir da sua pergunta é que a gente precisa intensificar mais ter mais atores colaboradores por exemplo a mídia as grandes redes de comunicação divulgando e disseminando esses canais e fazendo alerta as campanhas que já começam a aparecer em muitas cidades muitas capitais de prevenção à violência dentro de casa Unicef lançou essa na sexta-feira passada mas já temos outras tantas já temos notícias de várias outras acontecendo de Belém do Acre ao sul do país sobre tudo isso mas a gente precisa intensificar mais porque ainda está naturalizado e a gente precisa transformar essa perspectiva por conta de um contexto pós-Covid Olha vamos agora para a nossa última pergunta infelizmente o tempo está estourando está chegando aqui mas eu acredito que seja uma gestora que ela está perguntando é de Maria Nunes quando a genitora quer tirar em plena pandemia a criança da escola por motivo de pagamento como a gestora pode resolver essa situação para que a criança não fique sem acesso a atividades que estão sendo feitas no momento a mãe quer tirar a criança da escola por causa de pagamento isso mas se a escola não está cobrando a criança sair da escola eu não entendo porque a mãe quer tirar da escola e a escola não está nem funcionando eu não entendi quem é como chama Edmária Edmária é porque algumas escolas particulares diminuir a prestação da escola mas continua cobrando e as crianças têm acesso eu acredito que seja de uma escola particular e que a gestora que a mãe quer tirar por falta de pagamento mas a gestora pode resolver a situação mas se a gestora pode resolver a situação que ótimo que a gestora pode resolver a situação eu acho Edmária que para a criança não ficar sem acesso e se a família não está podendo arcar com as mensalidades mas se a escola já está anunciando que pode cobrir isso qual é se você bom você pode mandar a gente está com o tempo acabando mas eu não me importo se você quiser mandar de novo e depois a gente responde e manda para você a resposta mas se eu entendi se nós entendemos aqui a sua pergunta a gestora já disse que recebe a criança né vamos lá é é bom agora eu quero agradecer você além de pedir para que você faça as suas considerações finais nesse nosso primeiro ciclo de diálogo nós tivemos a honra da sua participação imagina eu que agradeço eu que que quero super agradecer essa participação para a gente é fundamental essa essa interação com 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 a Secretaria de Direitos Humanos né e a gente fica muito feliz eu acho que é importante reforçar algumas algumas mensagens né primeiro a importância da denúncia da denúncia né denunciem né a gente tem vários canais de denúncias é o primeiro deles é o Disque 100 a ligação é gratuita sabemos né e o sigilo é garantido né a gente tem também aqui na Bahia o próprio Ministério Público né no telefone que é o 3130 0100 não desculpa 3103 0100 então é um canal também de chegar e denunciar a própria Secretaria de Direitos Humanos né Jones é com 315 9857 e também o Disque 100 que eu já falei né a gente também tem uma estratégia no Unicef que está na nossa página que é o Doe para o Unicef onde a gente pode é através da doação individual de empresas transformar esses recursos em recursos diretamente para as crianças e os projetos para as crianças né e a campanha né fica em casa fica em casa sem violência que está no ar na página do Unicef com dicas sugestões de programas de televisão né sugestões de ações nas redes sociais ações digitais e materiais também que podem ser baixados para a gente interagir com nossas crianças e a prevenção da violência online também que é muito importante nesse momento aí de ações digitais né e sigam a gente no Instagram né nas redes na SJTHDS Justiça Social BA e arroba Unicef Brasil Bom eu quero agradecer a participação de todos e de todas lembrando que esse é o primeiro é primeiro primeiro debate que a gente tem do ciclo de diálogo que são pelo menos mais tem mais sete que vai estar a programação no nosso nosso site seria muito longo ler aqui agora queria agradecer Helena que sempre está à disposição que tem nos ajudado muito que é uma das pessoas importantes nessa luta pela pelas crianças e pelos adolescentes e realmente é é um orgulho que a gente esteja junto com ela uma satisfação muito grande mas quero agradecer também a equipe da Secretaria de Justiça a ASCOM que nos ajudou o assessor de comunicação que está nos ajudando nessa live e o pessoal e o pessoal da da Superintendência de Direitos Humanos da Coordenação da Criança e Adolescente e a Ara Farias que é a coordenadora Grande Ara Grande Ara que é está atendendo pelo telefone 31 15 9 8 5 7 31 15 9 8 5 7 tem também o e-mail que é yara.farias arroba sjdhds.ba.gov.br Liliane que também é o e-mail liliane.santos arroba sjdhds.ba.gov.br que atende pelo 9 8 1 0 3 12 14 Rosimeire Silva que o e-mail rosimeire arroba sjdhds.ba.gov.br que atende no 31 15 98 64 o SEDECA que atende no 0 800 284 55 51 no 33 21 15 43 e no e-mail comunique cal sedeca arroba gmail.com é lembrando que também temos atendimento pela superintendência de ação social pelo projeto viver que é o 984 00 54 36 e no e-mail servico ponto viver arroba sjdhds.ba.gov.br além evidentemente dos CREAS que são o centro de referência especializado em assistência social e em parceria com as prefeituras que eles também atendem estamos num momento muito difícil momento em que nós não sabemos como sairemos dele e tem sido muito difícil essa situação ficar em casa trabalhar virtualmente mas ao mesmo tempo as preocupações as dificuldades chegando no momento em que o Brasil atravessa uma onda muito forte de incentivo ao ódio e de violência e que isso atinge as comunidades indígenas atinge as comunidades quilombolas atinge as comunidades majoritariamente negras e em especial nossa juventude e nossas crianças que são as vítimas maiores então nós estamos com essa preocupação aqui de fazer esses diálogos mas é importante que cada um entenda o papel que nós temos como sociedade civil como enfim onde a gente estiver nós temos essa responsabilidade nossas crianças nossos adolescentes são responsabilidades nossas somos mais velhos que já passamos por isso nós temos que ter respeito e temos que ter amor para nossas crianças e juventude e em contrapartida a esse ódio que está sempre sendo divulgado Helena colocou no começo a gente às vezes acha que nossas crianças estão em casa e seguras em casa mas a polícia entrou numa casa no Rio e matou um adolescente então nem em casa a criança dentro de casa está correndo risco essa violência tem que ser combatida essas coisas de milicianos de elemento muito sério da vida nacional da vida mundial que nós temos que aprender com a pandemia que é precisamos ser solidários então solidariedade é o máximo é o mínimo que a gente pode ter em relação ao outro então a gente precisa estabelecer essa rede de solidariedade a Unicef é um exemplo disso por isso que a gente fez questão de trazê-la nesse primeiro ciclo de diálogo porque quando a gente fala em defesa de criança e adolescente a gente se associa imediatamente a Unicef é óbvio que não é só a Unicef mas ela é seguramente uma referência e Helena é nossa referência aqui na Bahia com certeza também para os mineiros e para o Sergipe onde ela atua então muito obrigado Helena muito obrigado a todos e até o próximo ciclo de diálogo muito obrigada a toda a secretaria em nome de você e a todos e a Yara também grande abraço e a todos e a todos e a todos e a todos